Eu tenho compulsão alimentar? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês. Eu resolvi falar hoje aqui sobre um tema que muitos pacientes chegam, eles tratam comigo por outras doenças, mas em algum ponto da consulta, em algum momento do tratamento, eles me falam Ai, doutora, eu acho que eu também tenho compulsão alimentar. E isso é uma coisa muito comum de ser falada, porque comer demais de vez em quando é um problema que a maioria das pessoas enfrenta, principalmente em finais de semana ou eventos especiais. Como o ato de comer, ele tá associado à sensação de prazer, muitas vezes nós comemos mais do que seria indicado pra suprir as necessidades do nosso organismo, mesmo sem fome. Não é difícil a gente perder o controle diante de uma feijoada no sábado, daquela macarronada no domingo, ou da pizza, ou do lanche, quando a gente tá muito estressado. É comum, depois que a gente comeu o terceiro ou quarto prato, de sermos tomados de certo arrependimento e prometer que não iremos comer mais daquele jeito e que durante a semana a gente vai ficar regradinho pra compensar aquele excesso. Só que existem pessoas que perdem o controle quando começam a comer e elas chegam a ingerir numa mesma refeição 5, 6 mil calorias. Esses são os comedores compulsivos e eles precisam de ajuda pra superar essa dificuldade. Vale ressaltar que comer exageradamente não é o mesmo que comer um pouco mais do que o de costume. O comer compulsivo é um padrão recorrente, ou seja, ele vai acontecer com muita frequência e ele está associado principalmente a essa perda de controle. Quando a gente pensa em compulsão alimentar ou comer compulsivo, a gente tá se referindo àquela pessoa que come uma grande quantidade de alimentos rapidamente, perde esse controle, não consegue interromper a refeição, mesmo quando ela tá estufada ou se sente muito saciada. Pra caracterizar o comer compulsivo, né, a gente considerar uma doença, ele tem que acontecer pelo menos duas vezes na semana. Então, comer uma feijoada gostosa no sábado, consciente de que ela tá dando prazer e que tá exagerando, já não entra nesse critério. E nós temos, então, duas principais definições da compulsão alimentar. A princípio, ela pode ser entendida como um sintoma. Então, é um episódio de descontrole em que a gente come uma grande quantidade de alimento, maior do que a maioria das pessoas comeria naquela situação, dentro de um período limitado de tempo. Então, até duas horas eu comi toda aquela quantidade. E isso associado àquela sensação de perda de controle sobre quanto se comeu. Por exemplo, ah, eu não consegui controlar, eu não consegui parar o que eu estava comendo. Esse episódio, sintoma compulsão alimentar, que é o que a gente chama de hiperfagia, ou ataque de comer, na literatura internacional, ele é conhecido com o nome de binge eating. Já a doença, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, ele é uma atitude alimentar que vai ser caracterizado pela ocorrência repetida, então, tem um aumento da frequência desses episódios de comer compulsivo. Mas aí, Maria Fernanda, como que eu faço para saber se eu tenho transtorno de compulsão alimentar periódica ou não? Para entender se você sofre desse problema, esses ataques de comer, o binge eating, eles têm que acontecer com uma frequência mínima de duas vezes na semana, e você tem que se identificar com pelo menos três dessas situações. A primeira, se você come escondido. Então, se você costuma comer sozinho por vergonha da quantidade que você come, essa é uma tentativa de fugir do julgamento dos outros e até do nosso mesmo, dessa maneira, o indivíduo vai tentar fugir de críticas por conta da qualidade e da quantidade e velocidade com que ele se alimenta. O segundo critério seria comer até se sentir mal, até se sentir desconfortavelmente empanturrado, e esse desconforto acontece por conta da distensão que o estômago sofre. O exagero, por sua vez, ele é decorrente da rápida injeção de comida. Então, a pessoa come mais rápido que o habitual. Que esse é o terceiro critério para diagnóstico. Quem come rápido tende a comer mais e isso acontece porque quando a gente come e se sente saciado, tem uma sinalização, o nosso estômago envia hormônios, faz liberar hormônios, dizendo, olha, eu estou saciado, pode interromper. Se eu como muito rápido, não dá tempo desse hormônio avisar o meu cérebro que eu estou satisfeito, então a pessoa acaba comendo mais até sentir aquela sensação de saciedade. Outro critério importante, comer grandes quantidades de comida mesmo sem estar com fome. Então, aqui, para quem tem o transtorno de compulsão alimentar periódica, a comida deixa de funcionar como aquele combustível que eu preciso para as funções vitais do meu organismo e ela passa a ser apenas fonte de prazer. Então, diante de situações que me causem sentimentos tanto negativos, que eu fico frustrado, chateado, quanto positivos, em que eu fico feliz, é comum que a pessoa com compulsão alimentar desencadeia um episódio de descontrole. Então, ela vai comer para se sentir emocionalmente bem, ela vai comer para comemorar, ela vai comer como recompensa e isso acaba que tem um efeito reverso, porque depois que come em excesso, ela acaba desenvolvendo o outro critério para o transtorno de compulsão alimentar, que é sentir-se culpado ou deprimido depois de um episódio de descontrole. A sensação de culpa depois do episódio de descontrole diante da comida, ela é consequência da percepção da atitude que aquela pessoa teve, que ele reconhece que foi errada, só que ele se sente incapaz de mudar. Se você se identificou e tem pelo menos três desses critérios que eu acabei de citar, vale a pena buscar um profissional para fazer uma avaliação e ver se você preenche os critérios. Só é importante lembrar aqui que esse quadro do transtorno de compulsão alimentar periódico ele é muito semelhante ao quadro da bulimia. A diferença é que no transtorno de compulsão alimentar periódica não tem aquela necessidade de vomitar ou de usar métodos purgativos depois que come bastante como acontece na bulimia. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou aprofundar um pouquinho no tratamento e nas dicas para quem tem e sofre de compulsão alimentar. Até semana que vem!